Angola e China assinam acordo para a proteção recíproca de investimentos. Presidente da República manifesta amizade e solidariedade ao governo e povo chinês. Boa noite. Angola e a China assinaram o acordo para a promoção e proteção recíproca de investimentos, instrumento jurídico legal para o aprofundamento do intercâmbio entre os dois países. O acordo foi assinado hoje em Beijing entre o ministro das Relações Exteriores, Teta António, e o ministro do Comércio da República Popular da China, Wang Wentao. A finalidade deste tipo de acordo é apresentar aos investidores internacionais a existência de um mecanismo legal e de segurança para a realização dos seus investimentos. Em concreto, o acordo visa promover uma maior cooperação económica, estimular o fluxo de capitais e o desenvolvimento económico, além de garantir um quadro estável, transparente e não discriminatório para o investimento entre Angola e a China. O acordo reconhece igualmente a importância de prever meios e procedimentos eficazes para proteger os direitos e interesses em matéria de investimento ao abrigo da legislação nacional e através da arbitragem internacional para garantir a estabilidade e confiança entre os investidores dos dois países. Angola tem acordos neste domínio com três países africanos, África do Sul, Guiné-Bissau e Cabo Verde, na Ásia com o Catar e na Europa com Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Itália, Rússia e França. O acordo sobre promoção e proteção recíproca de investimentos assinado entre Angola e China vai permitir maior garantia ao investidor, estabilidade ao investimento e apoio jurídico-legal para o desenvolvimento dos negócios recíprocos. O documento assinado na manhã desta quarta-feira em Beijing, capital chinesa, representa um ganho político, económico e comercial muito importante, não só para Angola, mas também para a nação asiática. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, durante o encontro de trabalho com o ministro do Comércio da República Popular da China, o chefe da diplomacia angolana deu a conhecer ainda que a assinatura do acordo sobre promoção e proteção recíproca de investimentos representa o fim de 12 anos de longas negociações entre as partes, devido a vários constrangimentos agora ultrapassados. O saldo da balança comercial entre a China e Angola em 2022 cresceu para 27,34 mil milhões de dólares norte-americanos, segundo os dados divulgados durante a primeira edição do Fórum de Negócios Angola-China, realizado em julho deste ano, em Luanda. Os números apresentados no relatório espelham a solidificação da cooperação consecutiva e longíqua com a China, o que torna Angola no segundo maior parceiro comercial do gigante asiático e maior fornecedor do petróleo bruto em África. Segundo o estudo, nos últimos anos, o café, a cerveja, o granito e outras especialidades de Angola têm surgido sucessivamente no mercado chinês. Hoje, a cooperação entre Angola e a China apresenta resultados significativos notáveis através de projetos estruturantes em curso, nomeadamente a Central Hidroelétrica de Caculo-Cabaça, o novo aeroporto internacional António Agostinho Neto, recentemente inaugurado, o Porto Caio em Cabinda e demais infraestruturas que a China ajudou Angola a erguer em prol do desenvolvimento socioeconômico do país. Hoje, a cooperação entre Angola e a China apresenta resultados significativos notáveis através de projetos estruturantes em curso, nomeadamente a Central Hidroelétrica de Caculo-Cabaça, o novo aeroporto internacional António Agostinho Neto, recentemente inaugurado, o Porto Caio em Cabinda e demais infraestruturas que a China ajudou Angola a erguer, em prol do desenvolvimento socioeconômico do país. O Presidente da República, João Lourenço, endereçou uma mensagem ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, na qual expressa sentimentos de amizade, irmandade e solidariedade que unem os governos e povos dos dois países. A missiva foi entregue pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, nesta quarta-feira, em Beijing, durante o encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Wang Yi. O ministro angolano encontra-se desde terça-feira na capital chinesa para uma visita oficial de 72 horas, no âmbito do reforço das relações de amizade e de cooperação entre Angola e China. A visita ao gigante asiático é de caráter simbólico e marca a celebração do 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a República de Angola e a República Popular da China. O pavilhão de Angola, na Expo 2023, em Doha, no Qatar, foi visitado hoje por uma delegação do Bihau Internacional das Exposições, chefiada pelo seu presidente, Alain Berger, para avaliar o seu funcionamento de acordo com as normas do órgão regulador. O Bihau Internacional das Exposições é o órgão encarregue de supervisionar e regular todas as exposições internacionais, com duração superior a três semanas e de natureza não comercial. Composta por 15 elementos de diversas nacionalidades, a comitiva, também integrada pelo secretário-geral da Instituição, Dimitri Kerkentes, recebeu explicações da comissária-geral de Angola no evento, Albina Cis, sobre os conteúdos expostos, a mensagem de boas-vindas do presidente da República, João Lourenço, e sobre o tema da exposição plantar para a vida. Na parte reservada à gastronomia nacional, os visitantes apreciaram o café angolano e saborearam a mucua, um fruto que consideraram excêntrico e muito saboroso. A delegação foi brindada com uma exibição cultural de música e dança tradicionais pelo grupo Kina Kemosh, que na língua nacional kimbundo significa dançar juntos. No livro de honra, o presidente do Bihau Internacional das Exposições escreveu que, é um prazer estar próximo dos meus amigos de Angola neste belo pavilhão na Expo Doha 2023. Angola aguarda pelo resultado da avaliação do Bihau Internacional das Exposições, órgão sediado em Paris, França. Empresários do Catar estão interessados em investir em vários setores da economia nacional, tais como agrícola, mineiro e da hotelaria e turismo, para a construção de hotéis. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Vicente Soares. A intenção foi manifestada durante o encontro entre uma delegação angolana e a Câmara de Comércio do Catar, realizado no fim de semana em Doha, onde foram debatidos aspectos relativos a um futuro intercâmbio empresarial entre os dois países em vários ramos. Na reunião, ocorrida à margem da nona edição do Made in Catar, os empresários catars colocaram questões específicas sobre as modalidades para se investir em Angola, bem como sobre a proteção de investimentos, e receberam da parte angolana os devidos esclarecimentos. Além dos membros da Câmara Angolana de Empresários Nacionais e Estrangeiros, estabelecidos em Angola, e dos futuros membros do Conselho Empresarial, estiveram presentes no encontro o embaixador de Angola no Catar, Antônio Coelho Ramos da Cruz, e a comissária-geral de Angola na Expo 2023, Albina Cis. O presidente da Câmara Angolana, Vicente Soares, disse que, além de identificar oportunidades de negócios, a deslocação ao Catar, também teve como objetivo a assinatura de um memorando de entendimento entre as Câmaras de Comércio dos dois países, que não foi concretizado por imperativo de agenda da parte catar. Vicente Soares deu a conhecer que a Câmara de Comércio e Indústria de Angola está a trabalhar neste dossiê há algum tempo, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, através da Direção de Cooperação e da Embaixada Angolana em Catar, e está tudo pronto para a assinatura do protocolo nos próximos tempos. Foi um prazer mantê-lo informado. O Jornal Cipra desta quarta-feira chega ao fim. A informação volta em próxima edição. Até lá. Boa noite.